Opa, pera aí, aço. Obrigado, Clark. Tá aqui, na minha direita. Tá dentro, então. Tá. Eu vou pegar a covenavando o loot aqui. Me matou. Cara, eu dei muito tiro na cara. Vai lá, ele tá ruim, Allison. Ele tá aí no cantinho, cara. Como assim? Ele tá no cantinho? É, ele tá lá onde nasce mesmo. É? Ali dentro. É, ele tá fudido, cara. Cara, eu dei muito tiro na cara, mas ele não... Ah, vai tomar no cu, mano. Ai, jogou com ela. Tem mais outro, Clark. Você matou ele? Não, tem mais outro. Ele jogou granada em mim. Na boi, ele é pra ele ter morrido, Darcy. Ou eu gastei, eu acho que no mínimo, umas 12 balas nele, cara. Eu joguei granada nele, velho. O foda da SKS é isso, cara. Matei, Clark. Boa. E vou dar uma olhada aqui, que eu acho que tem mais. Tá. Dá só um time aqui. É, dá um... É, vou ter que ir de AK ao M4 mesmo. Não tem jeito, cara. Você viu com o que... É, o outro lá, o outro lá. Matei o outro. Boa. Velho, full loot. Capacete e tudo, mano. É, os dois estavam. Não. Eu só não sei como... Não, tem um sem capacete. Não, o que eu atirei nele pra caralho, ele não morreu, foi o de capacete. Ah, tá. Matei o de... Acabei de matar o de capacete. Ah, então ele escondeu e o outro veio, porque ele tava fudido, entendeu? E aí? Ele tentou se recuperar, né? É, ele foi se recuperar. Opa, mano, suave. A SKS é boa, velho. Dá um dano da porra, mas ele tem esse detalhe aí, né? Tem esse detalhe, isso é pra um bom cara de automática, filho. Ele tá de fone também. Não joguei ainda com a VSS, cara. Ó, e cês já escutaram os cachorros? Já. Já, já. Nossa, tem um dia que o velho OER estava... Eu falei que tava escutando os cachorros e os caras me xingando. Que que tá vindo lá atrás? Tu tá de onde, velho? Eu tô na pedra. Tá na pedra. Ó, o cara lá atrás, lá atrás, lá atrás. Lá no morro? É. Morreu. Tem outro, tem outro. Lá no fundo, voltando. Tem um voltando. Tô vendo, tô vendo. Já vi, já vi. Tô recarregando. Vai pegar o muro, Clark. Eu tô dando a volta nele pelo morrão, tá? Tá. Ele tá no muro. Eu vou atirar lá, tá? Tá, pode atirar. Mete bronca. Espera. Calma. 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 Tá vendo ele? Não. Ele tá bem na... Eu acho que tá bem na árvore, cara. Eu tô pertinho dele aqui. Ele tá seguro? Matei, Clark. Matei. Boa, boa, boa. Eles iam fazer a mesma coisa que a gente. Tá carregando. Tô subindo na pedra. Tá. É bem claro o som, viu? Que eu não ia ver eles agora, não. Onde é de AKS? Esse aqui tá bem mais armado. Não. Você tá vendo o sniper lá? Eu tô indo pro avião aqui, viu? Bom, o Alys tá puxando a fila, eu tô indo atrás. Peraí, peraí. Tem player scav ali no meio, viu? Mas isso aí é boot. Cara, vai por mim. Você vai ter que matar ele, porque ele tá fodido. Tá atirando muito bem. Eu acho que outro cara me acertou também, tá? Ele tá onde? Esse daí? No meio lá. Bem no meio, no pátio do ônibus. Bem ali do lado. Ele me zerou tudo, cara. Entendi. Me zerou? Zerou meu braço. Tá atirando muito, mas muito bem. Eu tô avançando, bem velho. Tá, eu tô ruxando ele ali, mas não tô vendo ele. Eu tava lá no pátio, cara. No pátio do ônibus ele até atirou? Tá ligado ali em frente ali, do ônibus. Tá ligado ali em frente? Ou tá muito largado, né, cara? Tá chegando no ônibus. Cheguei no ônibus. Olha aí, tá lá no pátio do ônibus. Tá lá no pátio, Falei. Mas toma cuidado. Eu tô do lado direito de vocês, na moitinha. Um pouco atrás. Tô vendo vocês. Vou colar no ponto de ônibus. Tá, cuidado lá que pode ter um. Tô vendo, é player, é player. É, ele me atirou quase uma... Quem tá ali no muro? É você, Clark? Não, no caminhão é ele. Tá pulando. É, né? Eu vou jogar um F1 lá. Já joguei um F1 lá. Tá, vou jogar uma também. Tem uma lá. Tá aqui, ó. Tá aqui no buraco. No buraco do muro aqui. No primeiro buraco. Eu vou recuar. Tá recarregando. Vou recuar, vou recuar. Vou recuar. Ele vai me ver correndo. Eu vou dar uma supressão lá. Ele me zerou as pernas. Ô, velho Ash. Ele tá ali. Ele tá no esconderijo. Tem um no esconderijo. Então, eu tô em dois. O cara me zerou uma perna. Tu tá no muro, né, Clark? Ah, me matou, cara. Mas da onde que esses caras tão me vendo? Ah, cara. Cara, quantos tinham morto? Pera aí. Quantos tinham morto? Três. Três. Faltava três, né? São sete, né? Oi. Volta pra posição que a gente tava aqui em cima do muro. Calma, cara. Se eu sair do matinho, eles vão me ver. Eu tô no matinho do lado do ônibus. Ô, Alisson, deixa eu te falar. Tem um na construção. O que me matou tava do lado da construção porque eu tentei dar a volta por trás. Tinha outro. Só que se tem três aí, tem mais player do que a Raid, porra. O que? Tá me acertando? Sai daí. Vem pra cá, velho. Tem algo errado, cara. Que eu não tô entendendo. Tinha dois mortos lá. Tem aqui também. Tem aqui também. Tá vendo? Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui no muro. Tá no muro. Já vi. Matei, velho. Mas tem outro, Alisson. Porque eu morri, assim, muito estranhamente. Ele atirou lá da direita no Clark. Eu matei o cara que matou o Clark porque ele tava com a arma do Clark nas costas. Então, mas onde que esse cara tava que ele me matou? Ele correu o muro. Ele correu o muro. Saiu por fora lá. Eu vou colar no muro aqui. Dá um tempo. Pra não poder fazer alguma coisa aqui. Tu morreu lá na construção, né? Eu fui bem lá no murinho da construção. Ah, tá lá, tá lá, tá lá. Tá lá outro. Então, era dois. Tem que player a mais? Matei, matei o Skavie Play. Maldito. Ele ia te lutear, mano. Ele ia lutear... Ô, velho Ash. Ah? Isso aí não é player. É Skavie Player que entrou tudo junto. Deve ter entrado em clãzinho, tá ligado? Aham. Aí cada um ficou olhando um lado. É isso que aconteceu. Opa, opa. Tirem vocês, tirem vocês. Silenciado. Foi você, Alisson. Foi. Eu vou pra antena. Eu vou tentar ver ele da antena. Tá? Tô na pedra do cachorro. Tá. Ele tá na pedra. Aquela do camper. Ele tá lá na pedra do camper. Mas não tô vendo ele não. Tô vendo, cara. Tô vendo, cara. Tô vendo, cara. Tô vendo. Ele vai vir pra cá. Ele desceu lá na moita. Tô vendo. Capacete. Tô vendo ele. Posso atirar? Pode. Matei. Boa, guri. É mais embaixo. Tá bem embaixo. Matei. Matei. Tem que passar da pedra aqui, velho. Tô vendo. Com certeza. Tô vendo. Atirei. Aonde? Nossa. Saiu. Saiu pro lado esquerdo. Saiu pro lado esquerdo. Então cobre já a esquerda. Tô abrindo pra esquerda. Cuidado. Ele lá, ó. Morreu, 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 morreu. É um Shkaffi Player. Stice of Shizok. Ele tá em pézão. Ali é ele, né? É, pode matar. Isso, isso. Matei, matei. Tchau, tchau.